Mano, por que que a minha mira tá bugando? Tá aí puxando pra puxão, véi. Aí, de novo, bugou. Será que é o botão de mira que tá fazendo isso, véi? Aí, de novo, véi. Mano, tá achando que é meu touch, véi. Não é possível isso, véi. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Lucasinho, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma partida que eu fiz 41 kills. Só que nessa partida, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês alguns bugs que aconteceu. Infelizmente, tá tendo alguns bugs aí no jogo. E hoje eu vou conversar com vocês sobre isso, tá bom? Eu vou citar aqueles principais bugs, aquele tipo de bug que atrapalha na sua partida, sabe? Ah, vamos supor, eu tô mirando no cara, do nada a mira puxa pro lado, como vocês viram aí no começo do vídeo, que aconteceu nessa partida. E vocês vão ver o motivo de eu não ter conseguido pegar mais kills ainda, por conta desses bugs aí que tá acontecendo no jogo, rapaziada. E hoje eu vou pedir a ajuda de vocês. Como é que vocês vão participar? Ó, vocês vão participar aqui do vídeo comentando algum bug que acontece. Mas fala a real mesmo, tá? Tem gente que inventa, fala, tá bugando, sei lá o quê. Não, comenta a real mesmo. O que que você vai fazer? Você vai comentar, ó, tá bugando tal coisa. Você comenta o que que acontece no bug. E se você ver algum comentário que acontece com você, Vamos supor, meu jogo tá caindo FPS, daí o cara comentou isso. Daí você vai lá e deixa curtida se tá acontecendo no seu também. Você deixa curtida no comentário da pessoa. Então, vamos tentar filtrar, rapaziada, os principais bugs aí do jogo aí nos comentários. E aqui eu vou falar alguns bugs meus. E eu vou tentar enviar pra alguma DM aí do jogo, tá bom? Pra mandar lá pros desenvolvedores, lá pra tentar resolver isso. Vamos ver se a gente consegue aí se juntar bastante pessoa aí nos comentários falando sobre bugs aí do jogo, tá bom? Porque na minha última live eu tive bastante bug, bastante problema de bug aí nas minhas partidas. E isso tá me atrapalhando pra caramba, porque eu tava tentando fazer bastante kill nas partidas pra trazer vídeo pra vocês. Apesar que na partida de hoje que eu vou mostrar pra vocês, eu fiz 41 kill. Só que nessa partida dava pra mim fazer umas 60 kill. Não foi exatamente por conta do bug, mas o bug me atrasou a fazer tal coisa. Daí eu perdi, tipo, o tempo ali da trocação aí durante a partida. Então, por conta disso, eu perdi bastante kill, rapaziada. Além de perder a kill que eu morri por conta disso, né? Vocês vão ver na partida. Além de perder aquela kill, eu perdi outras kills que eu perdi ter ficado vivo ali durante aquela play, entendeu? Então, deixe o seu comentário aí falando um bug que acontece com você durante a play, que atrapalha. Não coloca aqui, ah, bug de textura, sei lá, não. Coloca bugs, vamos supor, ah, tá puxando a mira pro lado, ah, tá fazendo isso. Coloca esse bug que atrapalha durante a trocação, durante a partida, que atrasa a sua partida, entendeu? Então, comenta aí abaixo. E quando você vê, como eu falei pra vocês, quando você vê alguém comentando alguma coisa que acontece com você também, deixa curtida no comentário. Porque esses comentários com mais curtida, eu vou pegar uma lista e vou enviar pros desenvolvedores do jogo, entendeu? Eu vou citar aqui agora alguns bugs que acontecem comigo durante as partidas que estão me atrapalhando. O primeiro bug que eu vou falar pra vocês é aquele bug de mira. Porque você tá mirando no cara e do nada puxa pro lado. Isso daí nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aconteceu. Tipo, tô atirando do nada, a mira puxa pra cima, pro lado, pra baixo, pro chão, tanto faz, tá ligado? Ele puxa pra todo lado. Isso daí tá me atrapalhando demais. O segundo bug que eu vou falar aqui pra vocês é o bug de áudio, rapaziada. Esse bug tá atrapalhando muito durante as partidas. Quando você morre, você vai reviver, né? Você fica com o áudio abafado. Não dá pra escutar passo direito, só dá pra escutar os tiros. O áudio fica muito abafado. Tá acontecendo com muita gente. O Axone, primeiro, quando atualizou o jogo, nessa última atualização, o jogo dele começou a bugar toda hora desse jeito. Pra mim, não tinha bugado ainda, entendeu? Depois de um tempo, começou a bugar também, tá ligado? Ele comentou isso comigo e depois aconteceu comigo também. Então, agora, direto, tá bugando toda partida. Tipo, eu morro. Em algum momento que eu morro, o áudio buga. Tá desse jeito, fica abafado. Tá horroroso esse áudio. O terceiro bug que eu vou conversar com vocês é um bug que tá dando a impressão que o jogo tá mal otimizado. Que é a queda de FPS, rapaziada. Tem a queda de FPS ali que o celular não tá aguentando o jogo. E tem essa queda de FPS que o jogo tá bugado. Qualquer celular. Tem celular que acontece mais, tem celular que acontece menos. Eu tenho um 13 Pro Max e ele cai FPS. Eu vou conversar com vocês aí sobre essa queda de FPS aí. Muita gente fala, Nossa, o jogo tá travando no meu celular, sei lá o quê. Rapaziada, pra você ter a impressão. É, o novo mapa aí, sei lá o quê, tá travando, sei lá o quê. Mano, rapaziada, o meu jogo, ele cai FPS quando eu tô no campo de treino. Tô no campo de treino, fica lá 30, 20 FPS ali. Uma hora eu vou gravar pra vocês, vocês vão entender. Eu vou fazer um vídeo especificamente pra isso, porque esse bug tá há muito tempo. Não é questão que o seu celular não tá aguentando. Não é questão que o jogo tá mal otimizado. É questão de algum bug que tá acontecendo no sistema. Tá carregando alguma coisa, um shader, sei lá. Tá carregando durante ali que você tá jogando isso daí. É um bug porque não é certo, né? Porque o jogo, a maioria do tempo ali, tá rodando liso. E do nada cai FPS. Não é questão que o seu celular tá travando, tá bom? Isso aqui não é defendendo o jogo, porque isso é o que acontece comigo. Acontece com o pessoal que tem iPad Pro e sei lá o quê, entendeu? Não é questão que o seu celular não tá otimizando aí. O jogo não tá otimizado pro seu celular, tá bom? Então é um bug que isso aí pode acontecer com muita gente. Muita gente pode achar que o jogo tá mal otimizado por conta disso, entendeu? Muita gente fala, ah, o jogo tá mal otimizado por conta dessas quedas de FPS. Rapaziada, não acontece só com você. Acontece com todo mundo que joga. Mas tem gente que acontece mais, tem gente que acontece menos, tá bom? E esses bugs aí que eu falei pra vocês são os principais que estão atrapalhando a minha partida. Pode ser que eu esqueci algum bug pra falar pra vocês aqui? Pode ser. Por isso que eu tô pedindo pra vocês aí comentar aí abaixo os bugs que acontecem com vocês. E se você viu algum comentário que tem um bug que acontece com você também, não importa se você já comentou esse bug, vai lá e curte o comentário. Curte até o seu próprio comentário, entendeu? Curte lá o comentário, porque quanto mais curtida nos comentários, vai dar pra mim saber quantas pessoas que estão acontecendo aquele bug também, entendeu? Por isso que eu vou pedir pra vocês comentarem aí abaixo, deixar aquele like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Pra não perder nenhum vídeo. Agora eu vou tá deixando vocês aí com uma partidinha que eu fiz 41 kills, que aconteceu esses dois bugs aí que eu falei pra vocês, que é o bug de áudio, não caiu FPS nessa, mas também bugou a mira, que puxou a mira pra baixo, puxou um sei lá o que. Vocês viram aí no começo do vídeo. Então se vocês quiserem assistir, espero que vocês gostem, bora pra play. Salve pra Luana Alves, aí pro Rivaldo Santos aí ó, tamo junto. Um salvezão. Vambora, começar aquela primeira playzinha, primeira salinha, vambora. A zona segura foi redefinida. Aqui tem arma. Ai, caiu sem querer. Ai meu Deus. Vamos pegar uma killzinha. Tu é doido. Olha o que tem cara aqui, velho. Tudo pronto. Fiz de arma, velho. É uma arma, mano, eu falei. É uma arma, mano, eu falei. Tem mais outro aqui, velho. Tem mais outro aqui, velho. Tem mais outro aqui, velho. Onde está? Tá amarrado, pô, é muito caro Vindo atrás Vou matar não, se ele vai morrer direto Me arrependi agora Ele não tem que ir atrás Vamos lá O maluco que tava ali, velho Acho que eu precisei colocar uma mirinha, velho Pô, que cara vacilão, mano Não vai se curar Não ia se curar, né rapaz Caraca Só a gente ir pra finalizar Não vai dar certo jogar com a Skars sem mira não, mano Mano, por que que minha mirinha tá bugando, tá aí puxando pra puxão, velho É só comigo que tá acontecendo isso, velho? Tô atirando do nada, puxa pra cima pro chão Tô com o B.O. do meu celular, velho É só comigo que tá acontecendo? Faz assim, ó Tô mirando aqui e vai pra baixo Tô pra cima, pro lado Tô com o B.O. do meu celular, velho Amarado. Ah, mas que isso, pô. O cara é literalmente imortal. Tá ligado? Ele é imortal. Ele não quis morrer. Ele se negou a morrer. O cara vai marcar, eu acho. Eu acho que eu tenho um passo aqui agora. Olha lá, ó. Moção de vida. A Scarzinha, ela tem mira, ela é boa. Mas só que eu acho que colocar uma mirinha fica melhor, mano. Olha aí, de novo, bugou. Será que é o botão de mira que tá fazendo isso, véi? Será que eu já tive isso? Ah, meu Deus, morri. Esse é o HV. Obrigado por virar membro, mano. Tamo junto, esse HV. Eu vou membro no canal. Tem hora que não pega o dinheiro, as coisas. Tem hora que não pega o dinheiro. e não sobe velho eu tenho bastante cara por aqui, vamos trocar tiro aqui caraca, o peter é imortal cara oh, será que é bug isso velho? não é possível está acontecendo só comigo que tem hora que eu atiro e não está dando hit velho achei que o cara acabou de voltar né que ódio, o cara só acorda eu vou para esse lado aqui ok, eu vou para o fundo aqui O que é isso? Ah, é de novo, véi Mano, tá achando que é meu touch, véi Não é possível isso, véi Vocês viram de novo, tá bugando, mano Pô, mano, isso aqui é sacanagem, véi Pô, eu literalmente não noquei o cara por conta disso Tá entendendo? Eu só não noquei o cara por conta disso Pô, é só comigo que tá acontecendo isso, rapaziada Não é possível, véi Do nada, no meio da trocação Puxa a mira pro lado Vou pra baixo, pra cima Pô, véi Perdi Perdi aqui, perdi a trocação, tá ligado Por conta disso Por conta disso As vezes eu acho mancado isso, véi Deixa eu dar um ruchadão ali A ver Mamata As vezes eu acho estranho Seria Minas pork Amada Também Ou Minas A zona segura foi definida. Ah, velho! Que medo, mano! Amarrado. É, eu atiro! Meu Deus, eu queria pegar uma arma, não pegou a que eu quero. A zona segura está mudando. O ódio meu ficou abafado, rapaziada. Me lasquei. Essa play aqui está comprometida. Nossa, que mentira. Pô, velho. Perdi um killzinho. Não é possível isso. O cara vem atrás de mim dentro do gás, pô. Está nem aí, tá ligado? Vem atrás de mim dentro do gás. Acabou o dinheiro. Pô, mano. Isso aqui foi mancada. Sabe o nível que foi mancada isso daqui? Ó, 41 killzinha. Mas tudo isso eu morri por conta de um bug, tá ligado? Eu literalmente morri por conta de um bug. Estava mirando o cara. O cara que eu ia levar depois ia pegar um coverzinho, recarregar tudo bonitinho. Fiquei meia hora trocando com ele de novo. Por quê? Bugou a mira, mano. 41 killzinha. Dá para fazer um... Mandar para fazer quase 60 kills nessa play, pô. Os caras estavam vivos até o final ali. Mano, isso aqui foi mancada, rapaziada. 41 kill. Uma playzinha que dá para fazer umas 60 kills, véi. Tranquilo. Por quê? Depois que eu morri naquela hora, ficou muito tempo... Os caras ficam vivos ainda, tá ligado? Ficou muito tempo o cara vivo. Daí acontece isso, tá ligado? E é foda, pô. Tchau, tchau.